então a gente vamos agora resolver o mesmo exemplo pelo referencial não inercial só queria falar uma coisa que eu não falo muito nos vídeos é que esse canal aqui é novo eu não estou divulgando muito ele aí você deve estar falando como é que ele tem tão tão poucos inscritos se você está olhando agora no início sendo que já tenha considerado um número bom de vídeos assim aproximadamente 100 é porque eu não estou divulgando agora porque eu estou com alguns projetos e outras pendências no momento que não estão dando tempo para fazer isso então por exemplo hoje agora são seis horas da manhã eu tô madrugando toda vez mais três horas duas horas da manhã fazendo isso eu tô madrugando para poder fazer os vídeos que eu acho que estou quase uma semana sem postar nada justamente porque eu tô meio sem tempo mas eu quero ajudar a ganhar então se fosse assim o canal não dá uma travada hoje eu madruguei então assim dá aquele like se inscreve no canal tal para poder porra da ajuda aí o cara beleza vamos lá galera mas eu independente disso eu não tô aqui só por like ou por inscrito tô aqui para ajudar e se eu tô te ajudando para mim tá ótimo não faço isso aqui por dinheiro não faço aqui porque quero criar plataforma coisa no futuro só faço aqui por hobby mesmo para ajudar as pessoas porque acho que é uma parada que eu gosto muito é ajudar porque muitas pessoas me ajudaram para chegar onde eu cheguei então eu quero poder ajudar fazendo o mesmo que fizeram por mim um dia e eu quero ver você realizando seu sonho seja ele qual for e vou tentar te ajudar nisso caso ele seja relacionado a isso beleza então vamos lá galera o segundo método é pelo referencial não inercial que na minha opinião é mil vezes melhor de trabalhar porque é mais fácil de pensar também a gente vai gerar se você tem que ter visto o vídeo anterior você pega o enunciado tá basicamente ele vai saber o valor de a em função da gravidade de alguma relação para teto acho que era isso basicamente então olhando para um referencial não inercial que a gente faz é clássico princípio de equivalência de álice de álice tem é um interessante só que a gente tem agora que a aceleração tá pra cá a gravidade aqui de novo como sempre gravidade aparente nascendo ainda a gente tem a gravidade aparente ou gravidade resultante como se falar só que agora vou fazer um trabalho um pouco diferente diferente se eu pensar em módulo quanto que vale Pitágoras olha aqui tá vendo o triângulo meu deus que coisa ruim aqui seria g né aqui seria gravidade aparente é que seria o a pegando o módulo das coisas que seria 90 então poderia falar que o módulo ao quadrado é igual ao módulo ao quadrado mais o módulo ao quadrado só que módulo a gente geralmente escreve por exemplo um vetor o módulo do vetor u a gente escreve só que estamos sendo u gravidade aparente ao quadrado é igual ao quadrado mais g ao quadrado então posso falar que a gravidade aparente é igual a raiz quadrada de ao quadrado mais g ao quadrado você vai ler porque eu estou fazendo isso porque eu descobri o valor da gravidade aparente nesse caso de exercício a gente sabe que aqui o que funciona é a gravidade aparente para trabalhar a gente pode trabalhar com ela aí já que é referencial não inercial e na verdade a questão fica mais fácil a gente mais pela gravidade aparente ela deixa o mesurado porque você percebe que você tem aqui tração e se você pensar na gravidade aparente que é para cá você vai ter ela aqui ó então eu vou desenhar o bloquinho aqui fora para tu ver como é que isso fica mais fácil porque você não precisa decompor a tração nem nada agora você não precisa decompor nada você já tem aqui a gravidade aparente e tem a tração ali então não tem que decompor né simplesmente isso como ele quer em repouso tração tem que ser igual a gravidade aparente você sabe como é mais fácil a gente vai ter que ter que ser igual a gravidade aparente que é o que raiz de ao quadrado mais g ao quadrado é no caso eu estou falando merda né porque não deveria ser o peso né então seria m agora que eu viajando legal aqui eu falei que isso m né porque eu ali m esse cara aqui m vezes gravidade aparente não é isso que é a força m vezes gravidade aparente então essa aqui é a primeira equação que a gente tem aí de importante agora a gente vai olhar para o bloco 3m a gente tem o que nele? o anormal o peso que é 3mg aqui no caso é o g mesmo que eu estou vendo para baixo tem a tração que se eu decompor como eu fiz a última vez eu vou ter t senθ e para cá t cosθ só que dessa vez eu tenho a aceleração aqui ó pra lá né que é a força de inércia que a gente fala seria 3m em a e se a gente está falando um referencial acelerado ou seja um referencial não inercial a gente pensa em que já que está em repouso o somatório de forças em y é igual a zero o somatório de forças em x também é igual a zero quando a gente pensa no referencial inercial a gente faz a somatório de forças em y é igual a zero o somatório de forças em x geralmente é igual a força resultante então aqui é 0,0 beleza? isso considerando que ele quer que o sistema fique em repouso e tal então a gente tem que trabalhar com isso aqui o somatório de forças em y é igual a zero quando? n mais t senθ é igual a 3mg nem vou usar isso aqui só que escreve por escrever mesmo porque se tem n e se n e não não quero trabalhar com esse n mas só por escrever mesmo então o que a gente tem mesmo o importante é que 3mg é igual a t cosθ 3mg é igual a t cosθ 3mg é igual a t cosθ essa é importante essas duas que são importantes isso aqui a gente não usa não escrevei ele por escrever mesmo eu não preciso dela então a gente chegou nessas duas equações aí usando a referencial não inercial então agora posso pegar esse valor de t e jogar aqui dentro vai ficar o que? 3mg é igual a m raiz quadrada de a ao quadrado mais g ao quadrado vezes cosθ olha aí que maneiro, olha que maneirinho m de um lado, m de outro morreu, vai ficar o que? 3a é igual a raiz de a ao quadrado mais g ao quadrado cosθ vou elevar os dois lados ao quadrado vou elevar os dois lados ao quadrado porque eu posso cortar isso aqui com a raiz fica 9a ao quadrado é igual a a ao quadrado multiplicando de a abrindo direto fica isso aqui né e aí o que eu posso fazer para melhorar? vou passar esse a ao quadrado cosθ para lá e colocar o a ao quadrado na evidência vai ficar ao quadrado vezes 9 menos cosθ é igual a g ao quadrado cosθ posso passar dividindo vai ficar ao quadrado igual a g ao quadrado cosθ 9 menos cosθ e aí se eu tirar a raiz dos dois lados eu vou ter que a é igual a g cosθ sobre raiz quadrada de 9 menos cosθ aí você percebe que eu cheguei no mesmo resultado literalmente só que agora eu usei um referencial não inicial pra mim na minha opinião é mais fácil usar a referência não inicial que você usa gravidade aparente beleza? pra mim é mais fácil na minha opinião não tive que usar a relação fundamental não tive que criar um novo ângulo alfa que talvez para ajudar entendeu? não tive que fazer decomposição nenhuma praticamente a não ser